Olá, estamos começando mais um Viva Mais, o seu programa de saúde e é sempre um prazer estar aqui com você. E a gente já quer começar convidando você para entrar no nosso site www.programavivamais.com.br e interaja conosco. Mande suas dúvidas, suas perguntas. Hoje nós temos conosco o Giovanni Martins da Costa. Eu tive o prazer de conhecê-lo no programa Extrapolara, também aqui no Canal 20. Ele também tem um programa. E o Giovanni é inteligentíssimo. É um prazer estar com esse homem lindo, maravilhoso e inteligente aqui conosco hoje. O prazer é meu, Ana. Obrigado por estar aqui com vocês. O Giovanni, ele é administrador, professor de educação, ele tem doutorando em educação, ele é professor de pós-graduação e da graduação de psicologia, de administração. Pense num homem inteligentíssimo para falar sobre comportamento. Seja bem-vindo. Muito, muito, muito bom de ter aqui. Obrigado, obrigado, Ana. Obrigado, Miguel. Um prazer enorme estar aqui com vocês, companheiros de programa, né? É uma das nossas profissões, né? Que bacana, que bacana. Não diria profissão, né? Acho que é divertimento isso aqui. É, né? Acaba sendo um lazer também, né, Miguel? É um divertimento, é um lazer. Vivi é muito gostoso, né? É bom, né? É só começar e a gente não consegue mais parar. É isso aí, Ana. Muito gostoso. Então, comportamento? Pois é, hoje em dia, até uma das coisas que eu estava comentando com o Giovanni, como as pessoas hoje em dia estão... Até uma das pautas que eu até comentei com ele, que eu gostaria de falar, como as pessoas estão indiferentes, né, Miguel? Eu até comentei com ele... Indiferentes, eu diria mal educadas mesmo, né? Eu estava dizendo para ele da tua ida ao hospital. Até falei para ele, ah, uma das coisas que a gente podia comentar, porque eu notei que tu tinha ficado até meio chateado quando tu se sentiu mal e foi para o hospital. E tu é médico, né? Então, imagine um médico se sentiu mal, imagina nós seres humanos normais quando vamos ao hospital. É, Giovanni, assim, ó, a gente trabalha na clínica, além de tudo, com suplementação. Então, eu tenho os exames. Meus exames eu faço a cada... Ao contrário do que a gente pede para os pacientes, eu faço meus exames a cada mês e meio. Mas uma bateria ampla, né? Que a maioria do pessoal diz assim, mas para que tudo isso? Claro, para que tudo, porque não sabe interpretar o que a gente pede. Mas uma bateria ampla que a gente verifica vários órgãos, inclusive, eventualmente com ecografia, com alguns complementos radiológicos, tá? Bom, por que eu estou dizendo isso? Porque como a gente mantém uma saúde... Eu não fumo, não bebo, não uso drogas e a gente faz exercício. Então, a saúde, teoricamente, está regulada. O que não impede, eventualmente, uma hora a gente vai morrer, né? Mas eu atendi alguns pacientes com uma virose meia diferente durante a semana e que a coisa acabou se alojando em loja muscular. Uma coisa meia diferente. Com dor, assim, extrema. O meu anestesista, por exemplo, com um problema que ficou no ombro, né? Que levou um tempo a resolver porque pegou a musculatura pequena que faz parte da articulação do ombro. Eu tinha feito um exercício um pouco mais pesado e me deu uma dor muito parecida com o que a gente imagina, imagina, com que seja a dor de um infarto. Se bem que meus, vamos dizer assim, eu tenho antecedentes familiares, mas não tenho os fatores de risco, que estão todos regulados, né? Como eu disse, a gente cuida alimentação e tal, cuida exercício, exercício moderado. Mas, por via das dúvidas, fui até o hospital. Então, eu fui a um hospital onde, não vou citar o nome, mas é um hospital onde eu sou credenciado como um cirurgião, né? E que eu cheguei na porta do hospital e me identifiquei. Eu sou médico, sou médico do hospital. Quem é o cardiologista de plantão? Primeiro, não me responderam. Eu falei, bom, o doutor fulano é meu amigo, né? Colega, cardiologista. Ah, não sei, não sei. Pouca informação. Bom, por sorte, me passaram rapidamente. Porque, normalmente, eu tenho visto os pacientes, eu já fui, eventualmente, com o neto e tal, né? Para pediatria. E que as crianças ficam ali com vários pacientes. Isso particular, hein, pessoal? Sentado, esperando duas, três horas. Que, hoje em dia, tem a moda, né? Da fichinha verde, amarela, não sei o que, vermelha e tal. Eu fico imaginando, na época que eu atendia, que o pessoal se queixava que levava cinco minutos para atender. Hoje em dia, eu vejo gente lá com dor, com cólica renal, esperando sentado, né? Imagina, eu cheguei, me identifiquei e disse assim, ó, tô com uma dor pré-cordial, com irradiação para o ombro e para o pescoço, né? Para a bandíbula. Quer dizer, teoricamente, o que a gente aprende que poderia ser um episódio de angina de infarto. Primeiro, fui avaliado inicialmente por um pessoal da enfermagem, que, mal e porcamente, disse alguma coisa. Segundo, me levaram caminhando uns 200 metros até fazer um eletrocardiograma. Se eu tivesse infartado, infartando, morria no caminho, né? Quer dizer, nada de botar numa cadeira, botar numa maca e tal. Segundo, fiquei numa sala de avaliação, né? De pacientes teoricamente graves, onde tinham umas, acho que umas 10 cadeiras ou 12 cadeiras, e o pessoal sentado ali. Gente com dor, gente que já tinha infartado duas semanas antes. Uma outra que já tinha uma história de tudo que é doença possível e imaginável. E eu olhando ali, né? E eu com dor, mas quietinho. Porque tinha gente com cólica renal que também não fizeram nada, estava esperando. Mas o que deixa a gente impressionado é o seguinte, isso pode parecer papo de velho, aquela só assim de, na minha época, mas na minha época não era assim, né? Primeiro, consideração pelo colega médico, um nenhum, né? Mi, deixa eu só dizer, tu como médico, tu sempre teve mil vezes mais consideração. Não, mas... Todo mundo que a gente conhece te adora como médico. Eu acho que o mínimo que tu pode fazer é dar atenção. Não, as pessoas que tu atende, que são as minhas pacientes, dizem que tu fica lá, tu faz carinho, tu é atencioso, tu dá atenção. Então assim, por isso que tu ficou mais magoado ainda, porque tu é um médico diferente. Não, mas assim, os meus colegas, por exemplo, o colega esse que eu perguntei se estava de plantão, é um colega extremamente atencioso. A Ana conhece, né? Entendo. Agora, eu fico imaginando, cara, porque eu encontrei, só complementando, desculpa, está tomando tempo, que normalmente a gente deixa o entrevistado falar e nós vamos te deixar falar à vontade, tá? Eu encontrei também no supermercado um ex-professor meu de física, um Janote, ali do Anchieta, e ele reconheceu, tal, não sei o que, tal, e eu falei, daí professor, muito obrigado, valeu muito as suas aulas de física, consegui entrar na faculdade de medicina, antes de entrar na faculdade de engenharia, tal, e o senhor continua dando aula? Ele me disse assim, de jeito nenhum, ele é muito engraçado. Eu falei, por que professor? Ele falou, não, hoje em dia não dá. Quer dizer, o comportamento do pessoal mudou, né? É. Ou eu estou enganado? É aí que nós queremos chegar. Mudou, Giovanni? Mudou, e tu sabe, Miguel, eu gosto muito de histórias, assim, eu parto sempre do princípio que quando a gente vivencia algo, aquilo tem valor, porque a gente consegue problematizar em cima de uma situação real. E penso que muitas pessoas que estão em casa nos assistindo devem estar pensando, ah, eu passei por isso, eu conheço alguém que passou, né? Que a gente chama hoje, Edgar Morin, que é um autor que eu gosto muito, ele diz que nós vivemos em uma sociedade egocentrista, centrado no eu, né? Então, é os meus interesses, é o que eu preciso, e com isso tudo a gente acaba perdendo essa aproximação, e essa aproximação muito pautada por uma coisa que eu gosto muito, que é humanização. Vamos pegar um exemplo prático, assim, se a gente prestar atenção, quando nós vamos ao mercado, se a gente começar a olhar nos pequenos detalhes, as pessoas chegam no balcão e dizem assim, me dá três pães. Tu não dá bom dia, tu não diz oi, tu não diz oi, tu não diz muito obrigado para aquela pessoa que está ali. E aí, eu acredito que as pequenas, pequenos gestos é que vão fazer as grandes revoluções, né? E nós vivemos um período muito marcado por uma questão mecânica. Tu tem que ser um excelente profissional, um excelente médico, tem que estar tudo muito padronizado, mecanizado, e com isso a gente acabou se afastando muito dos afetos, das relações, né? Tu estava falando e eu marcando aqui algumas coisas, né? Bom, uma das palavras chaves hoje para o resgate de um profissional, resgate da família, resgate das relações, sejam parentais, sejam relações afetivas, é o sentimento. E eu só consigo me deslocar de um lugar egocêntrico e enxergar o outro quando eu começo a imaginar o que esse outro está sentindo. E aí a gente faz uma confusão com empatia, né? A gente diz, ah, ser empático é se colocar no lugar de... Não existe isso, né, Miguel? Não existe isso. Eu não consigo me colocar no lugar de ninguém, mas eu consigo imaginar. Bom, tu, um profissional, mais do que ninguém poderia estar mais assustado ainda, porque tu tem mais informações técnicas, bom, posso estar infartando. E daí, tu ali parado, tu ali caminhando e tu sabendo que tecnicamente alguma coisa poderia estar acontecendo. Então, aquelas pessoas que estavam ali naquele momento, se elas pudessem perceber isso, pode ser que o teu caso pudesse ser um caso ainda mais urgente, porque tu tem consciência daquilo que está acontecendo. Um leigo, muitas vezes, nós que vamos lá, estamos com uma dor ou outra, tu não tem essa capacidade crítica ainda, né? Tu fica assustado pelos sintomas, mas não por uma questão técnica. E isso me fez lembrar algo que eu ouvi essa semana, inclusive, da Bia, que ficou marcado, assim, me marcou muito, que as empresas contratam excelentes profissionais e demitem pessoas, Miguel. A gente casa com pessoas maravilhosas e se separa de pessoas as quais a gente vai conhecendo no dia a dia. E é isso que cada vez mais me chama a atenção, que é a questão de humanização, de poder olhar aquela pessoa que está ali, a situação daquela pessoa, como é que eu posso interagir podendo imaginar aquilo que tu está sentindo. Se a gente começa a pensar um pouco nisso, a nossa guarda baixa um pouco e a gente começa a criar uma relação, começa a criar um vínculo, né? E um vínculo mais sadio, um vínculo mais saudável, assim, né? Algo mais próximo. Mas eu acho que o pessoal, parte disso é o fato de que as pessoas vivem num mundo virtual, né, Giovanni? Tu já notou que ninguém mais fala com ninguém? Quer dizer, as pessoas vão para o restaurante e ficam uma de frente para a outra, casais, namorados, digitando, né? Eles ficam digitando, então assim, tu não vê a pessoa falar com a outra, tu não vê, tu vê assim, um de frente para o outro, um digitando aqui, o outro digitando ali. Tirando foto, o importante é... Tirando foto para mostrar para os outros o que está fazendo, quer dizer, não vivendo o momento, né? E é isso, né, Miguel? E é assim, o que eu estou sentindo naquele momento que eu tenho que expressar tanto para os outros para que os outros saibam o que eu estou fazendo, né? A gente chama que é a sociedade da solidão. Eu estou acompanhado, mas não estou em companhia. Eu acabo ficando sozinho, porque... Ah, o mais importante é que 20 pessoas saibam o que eu estou fazendo nesse momento que eu estou aqui com vocês. Olhar para vocês, sentir vocês, né? E poder dar a devida importância desse momento, assim, desse afeto, dessas relações. Contar para vocês uma história. Eu faço coach desenvolvimento de líderes. Depois a gente podia até explicar o que é isso. Ah, vamos, vamos. Porque isso tem muita gente que tem curiosidade de saber o que é. Saber o que é. E uma das minhas coaches, ah, eu estou cansada, assim, estou pensando em parar um pouco com a minha carga horária, reduzir e tal, porque eu estou muito afastada do meu filho. E eu disse, é aí, e daí, o que vocês fazem quando estão juntos, né? Como é que vocês conseguem se programar? Faz nada. Olha só o que é. Ela vai parar para chegar em casa e ficar com cada um do lado. Não, exatamente isso. Olha o que ela me relata. É, daí eu chego cansada, né? E ele está com os afazeres deles. E esse dia eu fiquei muito triste que eu recebi um WhatsApp dele, dizendo que ele tinha muita saudade de mim. E eu disse, ah, é, tu estavas viajando? Não, eu estava no meu quarto e ele no quarto dele. Dentro da mesma casa. E aí tu começa a explicar assim, então é o WhatsApp que vai substituir afetos, é o Facebook. Eu acho que isso tudo é muito bacana e está aí para nos servir. Mas se a gente substitui essa questão de humanização por um fato, né? De que eu posso me comunicar à distância contigo, que isso é a mesma coisa, não é a mesma coisa. E vai dando um vazio. A gente vai sentindo esse vazio, vai sentindo essa solidão, que hoje a gente acaba, as pessoas nos relatando muito, né? Ai, não estou feliz, parece que me falta algo. E é essa sensação de vazio, né? Essa sensação, a falta, por exemplo, tu vê poucas famílias, domingo, sentadas em volta da mesa. Conversando. Conversando. O que a gente faz? Que antes a gente ficava horas, né? No domingo, batendo papo, conversando. Na volta da mesa, né? Talvez isso seja responsável por essa falta de educação também, né? Nossa. Porque no momento em que eu digito, eu não tenho afeto nenhum digitando, né? E também não tenho que ser educado. Claro. Onde é que tu vê obrigado, né? Oh, que bom, muito obrigado, de nada e tal. Os textos são frios, né? Sim. E passíveis de interpretação. Eu adoro isso, né? É, cada um interessa. Tu pega um textinho e tu vai ler conforme o teu humor também, né, Miguel? Então tu bota a ponta onde tu quer, tu bota a exclamação onde tu quer, e às vezes a pessoa está simplesmente dizendo uma coisa, tu diz, mas que desaforo, o que é que tu está pensando, né? E já responde em cima daquilo, né? Então é assim, eu acho que esses são os meandres que hoje a gente vive e que eu não vejo, assim, muita possibilidade de a gente sair disso de uma maneira tão rápida devido aos avanços tecnológicos, devido ao individualismo e devido a isso que a sociedade tanto valoriza, né, que é o ter e não o ser. Me diga o que que tu tem, depois me diga quem tu és, né? Então a gente vive muito isso, né? É que alguns especialistas dizem que nós vamos mudar, assim, que há uma propensão. E que era Deus, né? Eu espero. Não, assim, mas ninguém, porque vão fazer sexo pela internet também, né? E daí não tem mudança de... Não se troca... Contato. É, humores nem... É, o muito triste que a gente vê é que, na verdade, a gurizada não é que vai fazer sexo, mas eles estão deixando de fazer, né? Não, eu acho... Não vão fazer sexo pela internet, mas eles estão deixando de fazer. Olha, não sei se não vão fazer, porque assim, ó, tu vê casais e casais, um sentado da frente pro outro, né? Cada um rindo numa hora diferente de coisas diferentes. Os caras não se conversam. Quantas vezes no aeroporto a gente tá esperando pra pegar um voo e tu vê casais, não são só novos, não, viu? São pessoas também da minha faixa etária, mais de 50, que, tu diz assim, teoricamente não passaram por essa nova mudança, né? Estão pegando agora. E que ficam tão, pra mim, retardados. Tão retardados quanto os outros, que só ficam de tanto. Então, são casais e casais sentados. Eu tava esperando numa sala de aeroporto e eu cutuquei meu filho e falei assim, dá um pouquinho, meu filho tem a mania de, né? Com a desculpa de que ele tá trabalhando, né? O mais velho. Que eu só consigo falar com ele quando eu tô na academia, quando ele tá fazendo exercício. Porque entre os exercícios, ele tá digitando. Então, quando ele tá fazendo exercício, eu aproveito pra falar, porque não tem como digitar, tá com as mãozinhas presas na parede. Eu falei assim, dá uma olhadinha, porque tinha, assim, vários casais e ninguém falando com ninguém. Ninguém falando com ninguém. Tipo, ó, eu, graças a Deus, eu tenho um pouco de implicância com o computador. Porque eu fiz engenharia numa época que computador era perfuração de cartão. Então, eu sofri muito porque eu não tinha dinheiro pra comprar os cartõezinhos pra perfurar. e o computador não te dizia onde era o erro, só dizia erro no programa. Então, tu levava seis meses pra fazer um programinha, daqueles assim, entrei em casa, fui até o banheiro, voltei pra cá. Era assim, erro no programa. Tinha que comprar uma nova bateria de cartão pra perfurar, eu não tinha dinheiro pra comprar. E tinha que ficar na fila esperando, porque o computador era um só que tinha na faculdade e uma turma pra fazer perfuração. Então, eu peguei uma implicância com aquilo que eu uso o computador, assim, claro, a gente usa pra quê? Pra trabalho científico, pra apresentação de trabalho, pra documentação de paciente. Agora, eu não consigo entender o cara ficar o dia inteiro sentado ali, cara. Porque assim, ó, é um troço, ele tem que saber o que o amigo postou pra ele postar, porque o outro postou, o outro disse que gostou, o outro clicou que tá bom, o outro disse que não, que não gostou. Que raio de vida, né? Saiu uma pesquisa recente muito interessante que fala que o Facebook é um grande causador de depressão. Porque 90% das pessoas vão postar o quê? Vão postar o que tá bom, né? Ah, eu tô aqui, eu tô ali, eu tô desfrutando, eu tô viajando, eu tô me sentindo seguro, eu tô me sentindo feliz. E aí, às vezes, tu não tá numa situação tão boa... Tu acha que só a tua vida... Nossa, tu é a próxima vítima, né? Giovani, nós já vamos continuar nesse assunto e a gente já volta, não sai daí. Um minutinho no comercial, a gente já tá voltando. Seu sorriso está sempre com você. Ali no bairro das Três Figueiras, o Centro Odontológico 590 reúne o melhor para o seu sorriso ficar perfeito. Tratamentos com tecnologia e os produtos mais modernos do mundo. Profissionais especializados, capacitados e treinados em todas as áreas da odontologia. Atendimento personalizado, com carinho, respeito e preço justo. Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvô, pós-graduada em implantodontia e prótese, O Centro Odontológico 590 ainda reúne Doutora Larissa Leite, especialista em odonto-pediatria. Doutora Gisela Grande, especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Doutora Catra Itápia, especialista em endodontia. Doutora Karine Betiol, especialista em periodontia. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590, Avenida Carlos Ruber 590. Você sonha com agilidade ao dirigir, com incrível design aerodinâmico, segurança e precisão nas curvas e a potência que você sempre quis. É, poucas coisas na vida falam mais sobre você do que o carro que você dirige. Sua família, não está na hora de você se dedicar a ela? Da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Olá, tudo bem? Eu sou o Laí Ribeiro, sou cardiologista, nutrólogo. Estou aqui para conversar com você sobre a sua saúde. Eu tenho 85 DVDs nessa área. Vou lhe apresentar alguns. Eu tenho aqui, em envelhecer sem ficar velho, modulação masculina, modulação feminina, melhore o seu cérebro, melhore a sua vida e mude sua alimentação, mude sua vida. Conhecimento é poder. Você aprende, você vê a diferença que faz, você analisa. Enquanto você for conversar com o seu médico, você vai saber dizer o que você quer. Porque hoje, suplementação faz parte da sua vida. É difícil você ter completa saúde sem fazer suplementação. O solo está contaminado, a água está contaminada, o ar está contaminado. Não tem jeito de você viver só da alimentação. Você tem que aprender a suplementar. Aqui está a linha para você. Tá bom? Boa sorte. Existem dois tipos de residências. As que têm cupins e as que terão cupins. Toda madeira pode ser tratada e toda infestação deve ser controlada. Portanto, proteja seu patrimônio. Faça um controle com até 10 anos de garantia. Sem cheiro, sem sujeira e com total segurança para a sua família. Ligue agora. 3026 5060. Zap Cupim. A solução definitiva contra os cupins. Como você já escutou a Ana iniciando o programa, nós estamos hoje com o Giovanni Martins Costa. E como ele é professor de algumas áreas, inclusive da área de psicologia, a gente está falando sobre comportamento. E para quem é mais velhinho que nem eu, já com 56 anos, a gente tem uma sensação de que mudou muito o comportamento. É isso que a gente está falando. Outra coisa que eu esqueci de comentar no início, eu não me lembro de, na minha idade, quando eu era novo, quando eu era guri, eu não me lembro de alguma vez, mesmo estando certo, ter retrucado um mais velho. Hoje em dia, se eu chamar a atenção de uma criança, é capaz dela te mandar para aquele lugar conhecido, né? Sem o menor problema. Eu posso ter errada, Giovanni, mas a diferença é que na nossa geração, na nossa época, a gente chamava a atenção. Os pais educavam. Imagina se a gente retrucasse o nosso pai e a nossa mãe. Nossa, mas eu não precisava, meu pai olhava só. A gente não precisava falar mais nada. E minha mãe, que de vez em quando dava umas batidinhas, também... A minha mãe não admitia que a gente chamasse ela pelo nome. Tinha que ser a senhora. Tinha que ter o senhor e o senhor também. Tinha que ter um doce de pessoa. Mas tem que ter o senhor e o senhor. Eu não consigo nem chamar ela de Clarice. Não, mas hoje em dia não pode se fazer nada, né? Hoje em dia, se tomar alguma providência, imagina, é uma agressão, é não sei o quê. Virou, virou, virou moda hoje em dia não poder tomar providência nenhuma. A criança faz o que quiser, a gente vê crianças nos restaurantes, batendo, atirando coisa, batendo em copo, atirando comida, ninguém fala nada. É, você estava falando sobre isso e o que me ocorre, assim, a impressão que eu também tenho é que a gente vive muito a inversão de papéis. O simbólico, a imagem, ela representa muito. Hoje, muitas vezes, tu não sabe quem é pai e quem é mãe. Quem é filho, naquela relação. Acho que nem eles sabem direito, né? Pois é, Miguel. Então, assim, tem alguns papéis que eles são extremamente saudáveis, e serem claros, né? Bom, eu sou teu pai e, como teu pai, eu posso ser teu amigo dentro daquilo que tu precisa, eu te apoio, mas eu não sou teu parceiro. Ser parceiro é diferente. Então, assim, tu vê algumas mães hoje usando roupa da filha, a filha usando roupa da mãe, o pai pegando os amigos do filho, né? Então, assim, qual é a relação que se estabelece dentro dessa confusão toda? Eu li uma crônica muito bacana do Arnaldo Jabô falando sobre a coxa de galinha, que na época dele, quem comia a coxa era o pai e a mãe. Hoje, quem come a coxa é os filhos, e se sobrar, o pai e a mãe comem. E aí vem uma coisa que é a culpa, né? A gente trabalha muito, porque eu tenho que dar pro meu filho aquilo que eu não tive. Isso é a maior bobagem, né? Tu tem que dar pro teu filho aquilo que ele precisa pra se desenvolver enquanto um ser humano, enquanto cidadão, que é atenção, que é afeto. Mas a gente substitui isso facilmente, né? É muito mais fácil, Miguel. Eu trabalho o dia inteiro, chego em casa cansado, mas eu digo, o pai te deu um celular. É isso. E aí eu não olho, eu não sei o que tu tá fazendo. Os pais não acompanham as crianças nas escolas. Aí a reclamação dos professores, por exemplo, que a família devolveu a educação para a escola. Mas quando que um pai chega em casa? Me dá o teu caderno aqui, deixa eu ver. Deixa eu acompanhar. Isso é cuidado. O cuidado não se dá só através das questões materiais. Isso acontece muito porque muitos de nós, vindo de uma família de origem extremamente simples, muito simples. E aí nós temos um desejo, parece, de suprir para os filhos, sobrinhos, irmãos mais novos, aquilo que a gente não teve. E se a gente se dá conta que eles vão ter que se suprir e que a nossa obrigação, enquanto profissionais, que estamos nos desenvolvendo, nos capacitando, é orientar para que esses caras achem o caminho deles. Porque a gente dá o material, não dá prazer, né? Dá prazer a pessoa conquistar aquilo. Claro, claro, tu apoiar no caminho, né? Mas essa culpa aí, Giovanni, começou com a minha geração. Que eu já cheguei a comentar com algumas pessoas da minha época, é exatamente isso, né? O que acontece? Nunca nos faltou nada em casa, mas a nossa origem também é simples. Quando teve a oportunidade de ter uma televisão, uma segunda televisão, era no quarto do pai. O ar-condicionado era deles. O ar-condicionado, que tinha um na sala, quando conseguiu se colocar um ar-condicionado, e tinha uma extensão que ia só para o quarto deles. Que é o que tu falou, é o que a gente não vê hoje em dia. Quer dizer, ah, eu vou colocar uma segunda televisão, ah, vou colocar no quarto do guri ou da guria. Ah, daí eu vou pegar e vou colocar um aparelho novo de net no quarto do guri ou da guria. Por isso é que... Os primeiros irem para a Disney, foram eles. Exato, exato. Nós, imagina a gente ir para a Disney e ser os nossos filhos. Eu fui para o exterior com 33 anos de idade. Então, o que a gente faz hoje? O que tu vê as famílias? Fazendo um esforço louco para mandar para a Disney com 14 anos de idade. Então, infelizmente, é isso que tu falou. Acho que é culpa, né? Porque como não consegue... Eu vejo as crianças hoje em dia ficar na creche ou no coleginho das oito da manhã até as seis da tarde ou então meio turno. O que é meio turno? Entra às onze e sai às seis. Não é meio turno, nada. Almoça no coleginho e só sai de noite, né? Ou então tem gente que, com a desculpa de que tem que trabalhar, tudo bem, tem que ajudar em casa, que a vida ficou mais difícil, não vê a criança. Eu me lembro disso que tu falou, que está na mesma casa, mas em quartos separados. Eu vivi isso, porque eu tenho quatro filhos. E chegou uma hora que é o seguinte, cada um eu tinha feito um quarto completo, com a esperança de que numa casa grande, que se fosse o caso, fosse encasar. Aquela história de família de italiano, eu gosto de ficar todo mundo perto. Mas o que eu fiz? Na verdade, eu fui transformando todo mundo em pessoas muito individuais. Porque até na hora de comer, tu te lembra, né, Ana? Um pediu uma pizza não sei de onde, outro pediu uma comida chinesa, quer dizer, nem a comida para dividir juntos, porque cada um ia para o seu quarto. Isso aí acho que faz o que a gente vê hoje, né? Quer dizer, o filho, quem é o pai, quem é o filho, quem é a mãe, né? É essa confusão, né? E é interessante, até quem está nos assistindo, poder perceber que não é um movimento de culpa, que o movimento de culpa não nos ajuda, né? Eu penso que o movimento de culpa, ele mais nos paralisa do que nos ajuda, né? Mas o que a gente pode olhar para essa realidade e fazer diferente, Miguel? Tem uma frase, Ana, que eu uso muito, que o tempo é agora, né? Não existe... O tempo passado, ele é um tempo que a gente não consegue fazer mais nada com ele. A gente consegue fazer do tempo agora, que é o tempo cairós, né? É o tempo real aqui. É o tempo que a gente está vivendo. Tem que viver o momento, né? O que eu consigo fazer daqui para frente? Porque pode ser que algumas pessoas estão nos assistindo e com certeza vão pensar, pô, eu estou fazendo isso. Eu faço isso. A gente faz com muita facilidade. Mas o que eu consigo fazer daqui para frente, né? Poxa, um pai que diz não para um filho e que esse filho sente essa autoridade de um pai é muito afeto. Tu não vai. Hoje tu não vai. Hoje tu vai ficar em casa. Aquele filho pode ser que brigue, que fique chateado, né? A gente quantas vezes paradejou o pai e a mãe? Quantas vezes? É normal. E depois a gente para para perceber que aquele gesto foi um afeto. Então tem que... É uma proteção, né? Proteger o filho de uma coisa ruim que ele ia fazer, né? Sim, claro. E até aquela criança, aquele adolescente sentir que tem alguém que olhe por mim. Eu fui criado da segunda forma. A minha mãe dizia assim, enquanto tu morar debaixo do meu teto, quem manda aqui sou eu. Ela é bem mais baixa do que eu. Ela deve ter um metro e sessenta. Ela diz assim, tu pode ter um metro e oitenta. Barba na cara. Quem manda sou eu. E o dia que eu achei que não me serviu mais... Sim, daí tu foi... Eu fui morar. Comprei meu apartamento. Agradeci a ela. Ela foi lá, ajudou e tal. Porque tem um momento também que é hipersaudável que a gente possa se deslocar. Mas quando a gente sabe daquela figura de autoridade, daquela figura que o pai e a mãe representam na vida, né? Ou deveriam representar. Isso nos faz muito bem. E tem um outro lado que eu acho extremamente bacana a gente poder pensar que se eu não tive um pai e nem uma mãe que puderam fazer isso, que puderam me dar essa segurança, esse afeto, ok, eu tive o pai e a mãe que deu pra ter. Agora, eu tive uma origem. Eu sempre digo isso. Todos nós temos uma origem. Eu achei muito bacana tu falando da origem, né? Todos nós temos uma origem, mas essa origem não nos determina para onde nós vamos, Miguel. Essa origem, ela não é uma situação que diz assim, bom, eu tive uma relação familiar assim, então eu vou ser dessa forma. Nós é que decidimos a forma como nós vamos fazer as coisas acontecerem. Então, assim, quem está nos assistindo que tem 30, aí tem 50, 60 anos, era muito comum não receber carinho dos pais também. Antigamente, era muito comum não receber carinho. Bom, já evoluímos, conseguimos dar carinho, daí damos demasiadamente, né? Em questões materiais. Como é que a gente faz para dar um passo atrás e poder mostrar, não, sou teu pai, sou tua mãe, quem manda aqui sou eu, eu te dou essas orientações. Então, esses papéis são extremamente fundamentais para a saúde da relação. Nas empresas, a mesma coisa. Se nós temos um gerente que não lidera a sua equipe, não vai para frente. Não vai para frente. E as pessoas têm que saber, ele não é poder, poder é diferente. Ele tem a autoridade, que é o reconhecimento daquela competência necessária para o desenvolvimento das relações, né? Então, eu acho que é esse meandro aí que a gente tem que estar muito atento. Qual o meu papel nesse momento? Eu sou o teu amigo, eu sou o teu parceiro, eu sou o teu companheiro, eu sou o teu esposo, tua esposa. Qual é o papel que a gente assume? Se a gente consegue pegar esse papel bem, eu garanto que a gente vive melhor. Garanto não, né? A gente não garante mais nada. Não, mas eu acho que as relações ficam mais claras, né? Porque do jeito que anda a coisa, realmente, assim, cada um faz o que quer, ninguém deve nada para ninguém, né? E o que a gente observa é isso. Quer dizer, do meu ponto de vista, a educação do pessoal, hoje em dia, piorou muito, né? Aquilo que falou, os caras olham para a gente, eu, quando me reportava a alguém que, mesmo que fosse, na época, os pais da gente tinham o quê? 38, 39 anos, né? Eram pessoas que a gente, senhor, senhora, a gente nem participava das reuniões, né? Só começava a poder participar do bate-papo ali, quando tu já tinha um pouquinho mais de idade. Hoje em dia, tu não consegue falar, cara. Tu não consegue, porque as crianças passam na frente, gritam, batem coisa. É difícil tu ver alguém que realmente saiba educar. A Ana estava no intervalo falando sobre coaching. Tu ensina isso no coaching? Tu sabe, Miguel, um dos papéis fundamentais, Miguel e Ana, do coaching é isso, assim, entender quais os papéis que hoje nós vamos assumir perante um grupo, né? Porque o coaching, ele vai lidar com um grupo. Então, uma das premissas básicas é eu entender qual o meu papel dentro daquele grupo funcional. Dentro de uma empresa, como é que eu vou fazer para que os meus colaboradores possam se desenvolver? Bom, nós vamos trabalhar com metas, vamos trabalhar com orientação, acompanhamento, orientação, e avaliação e assim por diante. Mas o que é coaching, né? Essa é uma palavra aí que é tão moderna, a gente vê tanta gente, ah, estou fazendo coaching, eu sou coaching. O coaching está ligado a um conceito de treinador. Técnico, né? Técnico. Que é o que o americano lá está. Isso. Desenvolvimento de competências. Para que eu possa ir bem em qualquer área da minha vida, duas competências são necessárias. Competência técnica, saber fazer aquilo que eu me propunha a fazer. E saber ser que seria competência emocional. Então, como aliar essas duas questões, hoje, é um grande desafio. Por isso que tem muitas pessoas que às vezes não estão dentro das empresas e estão procurando um coach para poder desenvolver essas duas competências. Como eu sou afetivo com o meu filho, mas também sou pai. Como eu sou afetivo nas minhas relações, mas dou orientação. E aí a gente entra nesses dois meandros que eu acho muito interessante. Como que a gente pode desenvolver essas duas inteligências. Inteligência técnica e a inteligência emocional. Que vai muito de encontro com aquilo, né? Uma cultura que nós tínhamos manda quem pode, obedece quem precisa. E aí a gente entra nos modelos mentais que eu acho magnífico. Nós somos muito pautados por uma cultura, por exemplo, uma cultura ah, eu sou pobre, mas eu sou limpo. Os pobres é que terão lugar aos céus. Isso foi num determinado contexto histórico que alguém falou e aí a gente tem que questionar, né? A gente começa a questionar bom, não é bem assim as histórias. Os ditados populares falam muito da nossa forma de pensar, né? A gente é altamente, Miguel e Ana, preparado para a desgraça. Porque ver a gente ficar desconfortável, a gente está muito feliz. Eu, felizmente, não participo disso, viu? Eu, se pudesse, só ser feliz. Que coisa boa. Às vezes as pessoas dizem assim, eu estou tão feliz que eu não vou nem falar. E aí, quando acontece algo, o que as pessoas nos dizem? Eu sabia. Era bom demais para ser verdade. Isso é cultural. Para chegarmos à salvação, para chegarmos à felicidade, temos que primeiro carregar o calvário, né? subir um monte de calvário e não necessariamente precisa as coisas serem nessa ordem, né? Nessa sequência. Então, o coach, ele vem muito nos preparar para isso, assim. Para ser feliz. Para ser feliz daquilo que a gente está fazendo, né? Que resultado eu quero ter de vida? Eu quero ser um excelente executivo, ganhar bem e ser infeliz? Quantos casos que a gente vê, né? Tu já notou? Para a gente que trabalha com medicina, tá? Começa a observar, não sei se provavelmente já tem observado que é justamente isso que tu falou agora, mas tu está num restaurante, está comendo, está escutando as conversas. Eu consigo escutar longe, tá? O pessoal diz que eu tenho ouvido tuberculoso, né? Porque eu escuto longe e fico observando sem precisar ficar olhando. Mas é assim, ó. Um tirou... Ninguém fala que está bem de saúde. Tu já notou? Começa a observar. Se tu prestar atenção, tu não come mais. Se o cara tiver algum problema assim, tipo, ah, falou em doença e eu perdi a fome, porque é só desgraça. Ou infartou, ou perdeu o rinho, ou perdeu o pé, ou foi operado, deu infecção. Foi para... Ninguém conta. Chama assim, olha, fui fazer um exame porque eu estou tão bem de saúde que eu não preciso fazer nada. Começa a observar. Tu está num restaurante e o pessoal começa assim, às vezes são mesas de seis ou sete pessoas, eles começam a contar desgraça. É só desgraça, cara. Mas não é possível tanta desgraça. Vou sair daqui que vai pegar esse negócio. E pega, Miguel. Claro que pega. Pega, pega. O mundo conspira, né? Claro. É uma nuvem que fica... Eu brinco que é o festival da desgraça, que é a que sofre mais, né? Gente, dois minutinhos e já voltamos. Não sai daí. A cirurgia plástica é um instrumento para a busca da felicidade. Toda vez que nós temos uma maior harmonia entre corpo e mente, nós temos uma pessoa feliz. pequenos defeitos que nós herdamos quando nascemos, como uma orelha de abano, uma risa dunco, uma mama que não tenha se desenvolvido de forma apropriada, assim como outros pequenos defeitos que vamos ganhando com o envelhecimento. Rugas, sobras de pele, gorduras mal localizadas, são todos possíveis de serem melhorados pela cirurgia plástica. Importante lembrar, quando você quiser fazer uma cirurgia plástica, procure um médico que tenha seis anos de medicina, três anos de cirurgia geral, mais três anos de cirurgia plástica. Que seja reconhecido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e que seja reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina. Cheguei! 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 Pai, você não vai ficar bravo comigo, né? Vou! Mas, só se você não tiver guardado nem uma batatinha para mim. Pode ir, hein? Está aqui! Seus filhos serão crianças por pouco tempo. Aproveite! Da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias. As crianças do Lar Santo Antônio dos Excepcionais possuem inúmeras necessidades especiais. medicamentos, fisioterapia, aparelhos, exames. Mas, sem dúvida, a maior necessidade destas crianças é a solidariedade. Estenda sua mão. A esperança de dezenas de crianças está no seu gesto. Nós falamos até agora em algumas coisas que a gente não gosta do comportamento atual, né? E de uma forma de agir das pessoas hoje em dia que acabam levando sempre para o lado pessimista da coisa, né? Como é que a gente pode fazer para mudar isso, Giovanni? Eis o desafio, né? Eis o desafio. Porque, geralmente, daqui a pouco, nós também vamos estar aqui no Festival da Desgraça, né? Falando das coisas... Só desgraça. ...das coisas que não são tão boas. Miguel, tem uma questão que eu acho importante, que a gente procura muito na vida uma forma de fazer diferente, né? A gente quer fazer as coisas diferentes. E eu penso que uma das condições e uma das possibilidades seja pensar diferente. Qual é o meu modelo mental? Qual é o modelo mental que eu desenvolvo? Vocês que estão em casa, daqui a pouco, chegam em casa e... do nada, façam um teste. Digam assim para as pessoas que estão lá, como eu te amo. É? Daqui a pouco, a gente vai ouvir assim, o que que tu quer? O que que tu tá querendo? O que que tu andou fazendo? Outro já me atrasado. Nós vivemos uma estética da lamúria, né? Como nós estávamos falando. Então, se a gente começa a revisitar os nossos modelos mentais, a gente começa a se deparar com umas questões extremamente importantes que é pensar, sentir e agir. Se eu quero fazer diferente, penso diferente, sinto diferente para logo, então, poder ter uma disposição de fazer diferente. diferente. E essa tríade, como eu digo assim, ela é simples. É como se fosse o AA, a fórmula do AA, né? Que é cognitivo-comportamentalista. Então, o cara não pensa assim, eu tenho que, eu não posso beber uma vida inteira. Porque se ele pensar isso, ele já se angustia e vai lá, bebe, porque não pode beber. Então, se o cara pensa assim, levanta de manhã e pensa mais 24 horas sem beber, aquilo te dá uma sensação de domínio curto prazo. Então, tem uma questão que eu acho bem importante que a gente pode começar a implementar para viver melhor, que é fazer ações de curto prazo. Bom, hoje, eu não vou reclamar. Faça esse teste e realmente se policie. Hoje, eu não vou ficar de mau humor. Não pense que tu não vai ficar de mau humor pra uma vida inteira, que isso é impossível. Se nós conseguirmos ir gerenciando essas pequenas ações, eu começo a mudar meu modelo mental. Eu brinco que de manhã tem pessoas que são azedas e de noite, elas estão podres. Elas passam o dia se decompondo. E se tu vai perguntar para elas o porquê do teu mau humor, elas têm um porquê. e geralmente é o outro. É a situação. Geralmente, a gente não olha o que eu contribuo para isso. O que eu fomento, o que eu permito para que essas coisas ocorram. É muito fácil a gente olhar o externo e procurar soluções fora de nós. Agora, quando a gente se bota como protagonista daquela história, opa, essa vida aqui é minha e eu tenho a obrigação de ser feliz, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer pequenas modificações para que essas modificações tenham sustentabilidade para que eu possa seguir adelante, como eu digo, para que eu possa seguir um caminho traçado, um objetivo. Então, uma das questões fundamentais, qual é o meu objetivo de vida? Que objetivo eu tenho? O objetivo está ligado com a capacidade de sonhar, com a capacidade de fazer algo diferente. a gente vê agora o pessoal da terceira idade eu acho extremamente fantástico, né? Que antigamente 70 anos a tua vida? Não, quando eu tinha 12 a expectativa de vida era 55. E agora que eu vou viver com 80, o que eu vou fazer? Vou ficar resmungando? Vou ficar incomodando os filhos? Não, eu vou achar um novo propósito. então as pessoas que hoje vivem bem e vivem melhor são pessoas que vão renovando os seus propósitos. Que eu chamo isso de sonho, né? Capacidade de sonhar. Capacidade de sonhar está ligado com a capacidade de pensar. Se não, eu vou sonhar com coisas impossíveis que mais vão me angustiar, me paralisar que me mobilizar para algo, né? Então se a gente começa a visitar isso, a gente começa a gerir a nossa vida de uma maneira muito diferente, né? Eu acho que essa é uma das possibilidades, é claro que aqui eu estou falando de uma maneira muito rápida, mas uma maneira que às vezes no banho tu para e pensa sobre aquilo que tu está pensando. Tu te assusta? Tu começa a te assustar porque a gente não para e pensa sobre aquilo que pensa. Ora, se eu não penso sobre aquilo que penso, muito pouco provável eu estou podendo gerenciar minhas ações. E daí que a gente diz assim, ah, fui lá e fiz, não pensei. Puxa, eu podia ter pensado mais. Nossa, quando eu vi, já falei. Por quê? A gente pensa muito pouco sobre aquilo que pensa. E quase todas as vezes nós pensamos sobre aquilo que vamos fazer, mas de uma maneira muito automática, né? E a gente entra nesse automático. Então são questões que eu penso que são simples, porque a gente tem uma única obrigação, Miguel e Ana, né? que é viver mais e melhor. Viver mais e com qualidade. Viver mais e feliz. E essa possibilidade... Esse é o nome do programa. É, viva mais, né? Viver mais e melhor, né? Viver mais e feliz. E se dá a possibilidade da felicidade? A felicidade é experimentar lugares que às vezes nós não conhecemos. lugares, né? Lugares, eu não digo lugares concretos, né? Mas lugares abstratos, lugares na minha pessoa. Quantas vezes a gente pega um chimarrão no domingo de tarde, vai lá sentar na praça, conversar, falar de coisas boas, não fazer festival da desgraça. Tu sai dali leve, tu sai dali feliz. Não, a gente fica em casa olhando o jornal, olhando aquilo, notícias que não são tão boas. E às vezes fizemos isso para justificar algo extremamente interessante. eu não tô bem, mas tem gente pior ainda. Pra ver desgraça. Pra ver desgraça. Bah, eu não tô tão bem, mas se a gente parar pra pensar tem gente pior do que a gente. Quem cresceu na vida e quem se desenvolveu olhou pessoas que estavam mais felizes, olhou pessoas que foram atrás, pessoas que não negaram a sua origem, né? E eu acho isso muito bacana. Bom, eu vim desse lugar e quero ir pra aquele lugar porque eu mereço, porque eu quero me presentear e fazer as pessoas felizes à nossa volta, né? Não trabalhar que nem balde de caranguejo, que é o que muitas vezes a gente fala aqui, né? Como é que é, Miguel? O balde de caranguejo tu pode deixar aberto, porque não sai nenhum. Um que consegue chegar em cima, o outro puxa a perninha. Quer dizer, o cara em vez de pensar assim, o que ele fez pra chegar lá, que eu quero ser igual, isso não é demérito, né? Isso não é inveja. Eu diria que isso é construtivo, porque ninguém inventa nada, na verdade, Giovanni. Não, isso é inspiração. A roda já foi inventada. Eu vou mudar o estilo da roda se eu quiser. Então, o outro tá bem. Ah, ele tá bem? O que ele fez? Ah, ele foi estudar isso, foi estudar aquilo, eu vou fazer a mesma coisa. Acho que isso é benéfico. Não, não, ele tá bem. Não, alguma coisa ele fez. Não, ele deve ter roubado. Não, ele deve ter... Alguma coisa ele trapaceou. Não, vou puxar ele pra baixo. É o que a gente assiste muito. Na área médica, isso é muito frequente, viu? Tu vê o pessoal fala muito pouco bem do colega e arranja qualquer motivo pra depreciar o trabalho. Quer dizer, o cara, o que ele fez? Ele tá bem? Tá bem. Vou fazer igual. Vou me inspirar, né? É, o que eu sempre digo, eu tive a felicidade de quando eu me formei e que eu terminei a residência em cirurgia geral e plástica, de trabalhar com o doutor Carlos Wibbel. Olha, foi a grande sorte da minha vida. Por quê? Porque é uma pessoa que sabia bem o que ele fazia, conduzia bem o trabalho, me ensinou como é que se fazia pra ter uma clínica, nunca me disse assim, porque eu tive professores que disseram, não, guri clínica é um problema, prejuízo e tal. Ele nunca falou isso. Ele falou, não, não, clínica funciona bem, se funcionar assim, funcionar assado. então, eu tive felicidade de ter alguém que fazia direito e que me inspirou, porque eu saí de uma faculdade que era uma faculdade de santa casa, que eu jamais teria condição de aprender como é que eu deveria tratar o paciente particular. Porque, infelizmente, o que a gente aprendia ali que era sacerdócio. De jeito nenhum poderia se ter lucro com a medicina, de preferência trabalhar de assim, mas quem é que vai pagar o teu supermercado? Quem é que vai pagar teu carro? a faculdade dos teus filhos. Então, eu acho que a sorte foi justamente ter tido alguém que eu pude me mirar e falo sem vergonha nenhuma. Muita coisa, eu aprendi muita coisa assim, gostaria de ter o que ele fez. Mas sem tentar derrubar, sem passar a pé a ninguém. Não, vou copiar. Copiar não é defeito. Inspirar. Inspirar. Procurar modelos que nos façam bem, modelos que façam que a gente tenha vontade de crescer e se desenvolver. E aí tem, que é anotado, vem coisa de professor, fica anotando. Uma das melhores coisas da vida é o reconhecimento. Quando a gente sabe que a gente se inspirou em alguém, que a gente tem aquele modelo, inclusive reconhecimento das coisas que a gente não quer pra gente também. Às vezes tem coisas que a pessoa faz e diz, não, isso pra mim não serve. Aprendi que isso eu não quero fazer. Isso. Eu acho que é isso que vai nos dando a possibilidade de voar cada vez mais e voar com leveza. Essa é uma das obrigações da gente é poder voar nesse tempo de agora e voar com muita leveza. Por caminhos desconhecidos, pode ser que às vezes a gente vá, volte, vá pra alguns lugares, descubra novas questões, volte, descubra que aquelas que eu já tinha eram boas. A gente não sabe. e essa é a vida, ela não tem muitos segredos, né? Essa possibilidade de que a gente tem de viver melhor, de poder desfrutar desse espaço melhor, né? É, o Ana, assim, a Ana já conhecia o Giovanni antes e eu fiquei conhecendo agora, mas a gente tem, pelo teu tipo de comportamento, tem noção de que tu vive isso mesmo, tu parece ser uma pessoa feliz. Ah, é uma delícia conviver com o Giovanni. Eu acho que o mais importante é isso, né? Porque quem é que gosta de conviver com gente com nuvem preta na cabeça, né? E tem cara que tem... Eu nunca encontrei, Giovanni, que a gente não se divertisse muito. É, e hoje em dia, hoje em dia, inclusive, a nível de genética, viu, Giovanni, a gente tinha a ideia de quando a gente passou pelo colégio e pela faculdade, inclusive, de que tu era, quer dizer, tu era produto do teu DNA. Sim. E a gente sabe que hoje em dia só 15% disso é verdade, tu pode mudar o resto. Quer dizer, se tu pode mudar a tua programação genética pra acontecer ou não acontecer, o que que não pode mudar o rumo da tua vida? Ah, não. Tomar essa... O que que tem que viver? Levantar de mal com a vida, dormir de mal com a vida e pensar só em um problema, né? Não, e ninguém é fruto... Eu gostei muito do que o Giovanni falou, que ninguém é fruto de onde ele veio, né? A gente não precisa... Se fosse... Pô, você tá ferrado. A gente pode... Não que a gente reclame, mas se fosse assim... A gente tem e tem obrigação de melhorar, né? A gente vê de onde a gente veio e tentar melhorar, mudar aquilo que a gente não gostou, né? Não é maceta. As pessoas têm mania de culpar, né? Não sou assim, porque meu pai era assim, porque minha mãe era assim, porque eu vim dali. A gente tem obrigação de mudar. Mas a gente vê repetições, né? Se não tava bom, a gente muda, né? O que espanca é o que foi espancado. O que estupra é o que foi estuprado. Quer dizer, mas é que fizeram isso comigo. Sim, mas é que... Precisa fazer com o outro, né? De jeito nenhum. Não tem porquê. Essa é uma decisão, né? Que a gente, infelizmente, não traz para o consciente que a gente... Não, fizeram comigo, mas eu não preciso... Fazer com ninguém. Repetir, né? Não preciso ter a mesma história. Ontem eu mesmo estava pensando a respeito disso, né? Agora o Dia dos Pais aí, próximo, né? E faz muito tempo que eu perdi meu pai. E eu pensei assim, bom, eu não tive o pai que eu amaria ter. Aquele pai companheiro, aquele pai junto, vibrante. Eu tive o pai que deu para ter. Mas tinha coisa boa, com certeza, né? Exatamente. Não era de todo perfeito, mas eu fiquei pensando e ontem a respeito disso, tá, ok. Foi o que deu para fazer, o pai que deu para ele ser. Agora eu posso, sim, fazer diferente, ser diferente. Ele deu o que podia oferecer naquele momento, né? Porque se a gente fica lá atrás, né? Nossa, ai, por que? Por que não foi assim? Por que minha mãe não fez? A gente fica parado e sofrendo, né? E o sofrimento é algo que o ser humano não merece. Isso é o que a gente vê muito frequente, né? É o que eu sempre digo, tu dá para um filho... Rio e o passado não vale a pena. Não, tu dá para um filho a vida inteira tudo. Daí tu não deu uma bala, ele se queixa de uma bala. Por tudo que possa ter tido de ruim, que a gente possa dizer ruim, mas a Ana só conseguiu se formar a odontologia, porque a gente teve pai e mãe, e eu só consegui fazer cirurgia geral e plástica porque eu tive um pai e mãe. Ah, tá, mas ele fez isso de errado? Tinha aquilo de errado? Mas eu também não sou perfeito, né? Ninguém só faz coisa boa e ninguém só faz coisa ruim. Não. Todo mundo tem o seu lado que você está falando ruim. É verdade. Giovanni, a gente quer agradecer muito a tua presença. Nós temos muitos assuntos, a gente nem chegou a falar sobre o Enneagrama. Fica para a próxima. Fica para a próxima, né? Eu nem puxei, eu nem puxei porque eu acho que não ia dar tempo de dar. Não, é maravilhoso, ele me explicou, é muito maravilhoso. Mas eu vou te dizer assim, também nem fiz muita questão porque ele ia fazer um diagnóstico do meu perfil. Ah, ele tinha te prometido? Do meu perfil psicológico, então. Ah, não, mas... Sabe o que é? Foi muito pouco tempo, eu precisava te conhecer um pouquinho mais e ele te diagnostica, eu perdi também. Vai ficar para o próximo programa, então. Tá bom. Giovanni, muito obrigada. Foi um prazer te ter aqui, que seja a primeira de muitas. Foi um prazer também, principalmente por essa energia, por essa questão bacana, né? De a gente poder falar de um lugar de coração, de um lugar que tem muita teoria, mas também de um lugar de vivência. Obrigado. E vamos falar, sim, sobre o Enneagrama. Só me chamar aqui. Vamos, gente, Enneagrama. Enneagrama. E a gente espera você sábado que vem. Até lá. Enneagrama. Seu sorriso está sempre com você. Ali no bairro das Três Figueiras, o Centro Odontológico 590 reúne o melhor para o seu sorriso ficar perfeito. Tratamentos com tecnologia e os produtos mais modernos do mundo. Profissionais especializados, capacitados e treinados em todas as áreas da odontologia. Atendimento personalizado, com carinho, respeito e preço justo. Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvô, pós-graduada em implantodontia e prótese, o Centro Odontológico 590 ainda reúne Doutora Larissa Leite, especialista em odontopediatria. Doutora Gisela Grande, especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Doutora Catra Itápia, especialista em endodontia. Doutora Karine Betiol, especialista em periodontia. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590, Avenida Carlos Ruber 590.